Aí já que nós vamos conversar com vocês, que agora, o que que eu vou falar aqui? Ah, quero falar da Pitbull, quero falar da Pitbull, olha. Agora olha a Pitbull diz, entra aqui, ó, peraí, ó, ó. Ô, Dai. Oi, Ratinho, boa noite. Tudo bem? Ó, olha. Aê. Eu me recuso. Que isso, gente? Aê, eu me recuso a ficar nesse palco, outro, mas... E eu não quero mais a Pitbull no programa. Cadê o dono? Tá aí, fala, meu bem. Boa noite, Ratinho. Esse é o Rodrigão, que a Pitbull diz, mandou pra cá hoje. A Pitbull jeans está com várias novidades, mas antes, eu preciso mostrar pra vocês esse look que eu escolhi pra vir aqui hoje. Olha esse macacão, que coisa mais linda. Pra você, tudo bem, dá. Olha que linda esse macacão, Matinho. Você nem sabe o macacão. Linda, não é mesmo? E a Pitbull jeans está lançando essa semana a nova coleção masculina, não é mesmo, Rodrigão? É isso aí. E aí, galera, tudo bem? Gente, é o seguinte. Esse look que eu tô usando, eu fotografei na nova coleção da Pitbull. E a gente tem um make-off aí também. Eu acho que vocês vão gostar. Você vai gostar também. Vamos rodar, então. Vamos ver o make-off. Eu não gosto de ver, é o macho. Tá arrasando. Tá arrasando, não tá, Ratinho? A nova coleção masculina da Pitbull. Eu não gosto de homem em coleção. Homem pra mim é na roça. Vocês gostaram, meninas? Tá lindo, né? Vocês gostaram, gostaram? Tá bom. Ratinho, eu preciso dizer pra vocês que a Pitbull jeans tem representantes em todo o Brasil. Tá bom? E pra quem quer saber um pouco mais, as informações da Pitbull jeans, é só acessar o nosso site. www.pintbulljeans.com.br Curtir a nossa página oficial no Facebook ou nos seguir no Instagram, arroba Pitbull jeans. Você pode voltar quando você quiser. Posso, Ratinho? Você nem, então. Vai no programa do Celso Portioli, Danilo Gentili. Raulzinho. Vai, Raulzinho. Vai. Valeu, pro Rodrigão. Obrigado. O 어� quartzo. Oonicゴ AM 13В. Farralzinho. Veja. 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 Veja.